Olha, o time de Itajaí no futebol americano também tá se preparando e bem pra esse ano de 2017, né? No sábado, a gente acompanhou a reapresentação do Itajaí Dockers, que já teve treino e pesado. Olha só! Não é só o futebol mais conhecido da gente que tá em pré-temporada se preparando para as competições do ano. A turma do futebol americano também já tá ralando. O Itajaí Dockers agora tem um CT, um centro de treinamento exclusivo, pra ficar pronto pra um ano que tá cheio de competições. A gente tem pretensões aí de competir o catarinense, vão jogar o catarinense no primeiro semestre. São oito times no catarinense esse ano. Nós somos o time mais novato do campeonato, mas nós vamos jogar de igual pra igual com todos eles, né? Então, pra nós é muito importante atletas que vieram de outros times também pra integrar aí o nosso plantel pra 2017. A gente tá bem feliz com as contratações. E o grupo tá recheado. São 70 atletas que, além dos desafios em campo, tem que ralar, não importa o clima, principalmente encarando esses dias quentes do mês de janeiro. Começou pegando o sol dá uma hora, mas geralmente isso é feito porque é horário de jogo, então a gente tem que se adaptar, porque no jogo não vai ter isso. Então, tem que treinar no horário que for preciso e agradecer pra que o céu fique nublado. Uma modalidade onde o coletivo aparece muito. As estratégias são pensadas antes da execução. E por aqui, quem tem a tarefa de passar esses conhecimentos é um comandante espanhol. O primeiro que você tem que fazer é saber o que você tá fazendo dentro do campo. E isso não é fácil. É ter toda uma táctica que tem que estudar, né? Realmente, os livros de jogadas dos times são com muitos ajustes, com muitas tácticas. E é um esporte onde você tem que dedicar dentro do campo, fisicamente, tecnicamente, e depois, tácticamente, também, em casa, você ter o seu livro de jogadas, estudar. E isso requer um tempo, né? Não é à toa que os times de futebol americano demoram tanto pra ter um time campeão. Muito legal. E a garotada aí do Itajaí Dockers tá preparando escolinhas da modalidade. Então, você, garoto, aí, fique atento que já, já vão abrir vagas, vão abrir inscrições de graça pra quem quer aprender, também, o futebol americano, né? Uma modalidade que tá sendo, também, bem difundida aqui no Brasil nos últimos tempos.